Como a série Jornada nas Estrelas aborda temas sociais e políticos? A série Jornada nas Estrelas, também conhecida como Star Trek, é conhecida por sua abordagem de temas sociais e políticos de forma inteligente e corajosa. Desde sua primeira exibição em 1966, a série apresentou episódios que tratam de assuntos como racismo, sexismo, guerra, política, religião, entre outros, de maneira muito reflexiva e relevante para o contexto social da época. Um exemplo clássico é o episódio A Private Little War da primeira temporada da série original, que aborda a guerra do Vietnã e a ideia de intervenção estrangeira em conflitos internos de outros países. Outro episódio notável é Let That Be Your Last Battlefield, que trata de racismo de maneira impactante, mostrando a história de duas raças alienígenas que são exatamente iguais, exceto por suas cores de pele, e que lutam entre si por séculos. Além disso, a série também apresentou personagens icônicos como o Capitão Kirk, que muitas vezes desafiava as ordens superiores em prol de seus ideais, e Spock, um personagem que explorou o tema da diversidade e inclusão, sendo metade humano e metade vulcano. Nos anos seguintes, as diferentes séries e filmes de jornada nas estrelas continuaram abordando temas relevantes, como o meio ambiente, o direito à vida, a sexualidade, a liberdade religiosa, entre outros. A série também criou um futuro utópico, onde as diferenças entre as raças foram superadas e onde a humanidade trabalhou em conjunto para alcançar objetivos comuns. Por tudo isso, Jornada nas Estrelas influenciou a cultura popular de maneira significativa e duradoura. A série apresentou uma visão otimista e humanitária do futuro, e inspirou gerações a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária.